Jogo rápido, essa eu aposto que você não conhece. Eu vou mostrar uma tecla de atalho para você acessar a sua máscara sem precisar clicar aqui na máscara, certo? E uma vez que você está com a sua máscara acessada, você volta para a sua camada original. Então, quando você está selecionando uma camada que tem uma máscara atrelada à sua direita, você aperta CTRL e barra invertida e olha que ele foi para cá para a direita e ainda mostra para você onde a máscara está agindo. Se você não quiser que ele mostre onde a máscara está agindo, você aperta a barra invertida novamente. E uma vez que você está com a máscara selecionada e quer voltar para a sua camada, para os ajustes da sua camada, você aperta CTRL e 2. E aí ela volta para você fazer qualquer ajuste em cima da camada e não da máscara. Canal Tratando Foto, vídeo novo toda semana. Boas fotos!